Ele agitava um telegrama, cujo conteúdo adivinhei imediatamente. Estão fugindo de casa, inconformados? Não. Fiquei satisfeito por ele haver escolhido palavras que me permitiram dar-lhe esta resposta enfática. Não era inconformidade, mas a divina melancolia responsável por meu comportamento nada é convencional. O funcionário voltou-se, então, para amar. O duelo de inteligente sutileza que sustentaram dificilmente me permitiu manter a história com a gravidade aconselhada. Onde está o terceiro jovem? O homem postou da autoridade possível em sua voz. Vamos, diga a verdade. Senhor, noto que está usando óculos. Não pode ver que somos apenas dois? Amar sorriu descaradamente. Não sou um mágico, não posso tirar da cartola um terceiro rapaz. O funcionário, visivelmente desconcertado com esta impertinência, procurou atacar outro campo vulnerável. Qual é o seu nome? Chama-me de Thomas. Sou filho de mãe inglesa, e pai hindu convertido ao cristianismo. Qual o nome de seu amigo? Eu o chamo de Thompson. Nesta altura, minha hilaridade interior atingiu o Zenit. Sem cerimônia, caminhei para o trem que, providencialmente, dava o apito de partida. Amar veio atrás, acompanhado pelo funcionário, que se tornara crédulo, e obsequioso a ponto de nos alojar em um compartimento reservado a europeus. Evidentemente lhe doía ver dois jovens de sangue semi-inglês viajarem numa sessão destinada aos nativos. Quando se despediu cortesmente, reclinei-me para trás, no assento, em gargalhadas incontroláveis. O semblante de amar expressava incontida satisfação por haver logrado um funcionário europeu veterano. Na plataforma, eu dera um jeito de ler o telegrama. Era de meu irmão Ananta, e dizia, três jovens bengalis, vestidos à inglesa, fogem de casa, direção Radio Or, via Mogul Serai. Favor detê-los até minha chegada. Ampla recompensa por seus serviços. Amar, eu preveni que não deixassem sua casa e itinerários com horas assinaladas. Eu o reprovava. Meu irmão deve ter encontrado algum, lá. Meu amigo reconheceu sua falta, como um cordeiro. Paramos brevemente em Bareli, onde Barca Prasadge esperava por nós. Com um telegrama de Ananta. Barca tentou valentemente nos deter. Convenci-o de que nossa fuga não for empreendida por motivos fúteis. Como já o fizeram em ocasião anterior, Barca recusou o meu convite de partir para o Himalaia. Enquanto, à noite, nosso trem se detinha em certa estação, e eu dormitava, Amar foi acordado por outro funcionário inquiridor. Também este foi vítima do híbrido sortilégio de Thomas, e Tom Pisson. O trem nos levou a uma chegada triunfal em Rádio Or, ao despontar a aurora. As majestosas montanhas assomavam convidativas à distância. Como um raio, atravessamos a estação, e nos misturamos à multidão cidadina, respirando nossa liberdade. Nosso primeiro ato foi mudar de roupa, envergando trajes indianos, pois Ananta, de algum modo, descobrira nosso disfarce europeu. Uma premonição de captura me obcecava. Reconhecendo que seria prudente partir de Rádio Or, sem demora, compramos passagens para prosseguir em direção ao norte, até Rishikesh, terra santificada pelos pés de muitos mestres, desde épocas remotas. Eu ia subir ao trem, enquanto a Márcia atrasava na plataforma. Acabou detido abruptamente pelo grito de um policial. Este indesejado vigilante escoltou-nos até a delegacia de polícia, e confiscou nosso dinheiro. Cortesmente explicou que era seu dever reter-nos até a chegada de meu irmão mais velho. Ao saber que nosso destino de fugitivos era o Himalaia, o oficial relatou uma estranha história. Vejo que são alucinados por santos. Nunca, porém, encontrarão maior homem de Deus do que um santo com quem estive ainda ontem. Um irmão de armas, e eu o vimos pela primeira vez há cinco dias atrás. Patrulhávamos o Ganges, em caçada feroz a um assassino. Tínhamos ordem de capturá-lo, vivo, ou morto. Sabia-se que usava disfarce de sado para roubar os peregrinos. A pouca distância de nós, descobrimos uma figura cujos sinais coincidiam com a descrição do criminoso. Ele não tomou conhecimento de nossa ordem de alto, corremos para subjugá-lo. Ao chegar por trás dele, brandi minha machadinha com tremenda força. O braço direito do homem foi quase completamente decepado. Sem proferir um grito, ou olhar sequer a horrorosa ferida, o desconhecido continuou, para assombro nosso, em seu passo veloz. Quando saltamos à sua frente, ele disse em voz mansa. Não sou o assassino que procuro. Fiquei profundamente mortificado ao ver que havia ferido um sábio de olhar divino. Prostrei-me a seus pés, implorei seu perdão, ofereci-lhe meu turbante para estancar o sangue que jorrava em abundância. Filho, foi um engano compreensível de sua parte. O santo olhou-me com bondade. Siga seu caminho, e não se reprove. A mãe divina toma conta de mim. Ele agarrou o braço pendente, apertou-o em seu lugar junto ao ombro, e, maravilha! O braço aderiu, e o sangue parou de jorrar. Volte dentro de três dias, e me verá completamente curado, ali, sob aquela árvore. Assim não sentirá mais remorso. Ontem, meu companheiro, e eu fomos ansiosamente ao lugar designado. O sado achava-se ali, e permitiu-nos examinar seu braço. Nenhuma cicatriz era visível nem qualquer vestígio de ferimento. Vou para as solidões e malaicas, via Rishikesh. O sado nos abençoou, e partiu com pressa. Sinto que minha vida ganhou elevação espiritual, graças à sua santidade. Ponto policial concluiu seu relato com piedosa ejaculatória. Aquela experiência, sem dúvida nenhuma, o havia comovido, e transportado a profundezas além das suas habituais. Com expressivo gesto, ele me estendeu um recorte de jornal sobre o milagre. No estilo sensacionalista de certos periódicos, que infelizmente não faltam, mesmo na Índia, a versão do repórter aparecia bastante exagerada. E informava que o sado quase fora decapitado. Amar, e eu lamentamos não conhecer o grande Yogi que perdoara a seu perseguidor a maneira de Cristo. A Índia, materialmente pobre durante os dois últimos séculos, possui, entretanto, um lastro inesgotável de riqueza divina. Arranhas seus espirituais podem ser encontrados, às vezes, à beira do caminho, até mesmo por homens mundanos como este policial. Agradecemos o oficial por ter aliviado nosso tédio com sua história maravilhosa. Ele provavelmente tentava insinuar ser mais afortunado que nós, sem qualquer esforço, encontrará um santo iluminado. Nossa veemente busca terminara, não aos pés de um mestre, mas em miserada delegacia de polícia. Tão perto do Himalaia, e, contudo, em nosso cativeiro, tão longe, confessei a amar que eu sentia redobrar-se meu impulso de buscar a liberdade. Vamos escapar assim que a oportunidade se ofereça. Podemos ir a pé sagrada Rishikesh? Sorri para lhe dar coragem. Meu companheiro, porém, tornara-se pessimista assim que a firme escora de nosso dinheiro nos foi arrancada. Se nos embrenharmos a pena perigosa a jangal, terminaremos, não na cidade dos santos, mas no estômago dos tigres. Três dias depois, Ananta, e o irmão de Amar chegaram. Amar saudou o irmão com afetuoso alívio. Eu, permaneci, inconciliável, Ananta só obteve de mim severa repreensão. Compreendo como se sente, disse meu irmão com brandura. Tudo quanto lhe peço, é que me acompanhe a Benares para conhecer certo sábio, e depois a Calcutá para visitar por alguns dias nosso aflito pai. Então, poderá reencetar sua busca de um mestre neste lugar. Amar interveio neste ponto da conversação para declarar que não tinha qualquer intenção de volver a hardware comigo. Ele estava gozando do calor da família. Eu, porém, tinha certeza de que jamais abandonaria minha busca até chegar ao guru. Nosso grupo viajou de trem para Benares. Ali tive resposta singular, e instantânea a uma prece minha. Um plano habilidoso furar arquitetado, previamente, por Ananta. Antes de ir ao meu encontro em hardware, ele se detivera em Benares para pedir a uma autoridade em matéria de escrituras sagradas, a concessão de uma entrevista. Mais tarde, quando voltasse comigo. O erudito, e seu filho prometeram a Ananta que tentariam dissuadir-me de vir a ser um samniase. Ananta levou-me a essa casa. O filho, um jovem de maneiras exageradas, cumprimentou-me no pátio. A seguir, empenhou-se em longo discurso filosófico. Pretendendo conhecer por clara evidência o meu futuro, queria lançar ao descrédito minha ideia de seguir a vida monástica. Você terá dissabores constantes, e nunca achará a Deus, se insistir em desertar de suas responsabilidades ordinárias. Não pode queimar seu passaporte do karma fugindo às experiências no mundo. Palavras imortais do Bhagavad Gita subiram a meus lábios em resposta. Até mesmo alguém com o pior dos karmas, sem mim medita sem pausa, queima os efeitos de suas más ações. Transforma-se em um ser de alma excelsa, e atinge em breve a imorredora paz. Tem certeza disto, o devoto que confia em mim, jamais perece. Os prognósticos forçados do jovem não abalaram minha confiança. Com todo o fervor de meu coração, orei a Deus silenciosamente. Por favor, tira-me deste embaraço, e responde-me, aqui mesmo, se tu desejas que eu leve uma vida de renúncia, ou a de um homem mundano. Notei um sado de nobre aparência, além dos limites da propriedade do erudito. Evidentemente ouvirá algo da animada conversação entre mim, e o pretenso clarividente, pois o desconhecido me chamou a seu lado. Um imenso poder fluía de seus olhos tranquilos. Filho, não dê atenção a esse ignorante. Em resposta a sua prece, o Senhor me encarrega de lhe assegurar que seu caminho nesta vida, é unicamente da renúncia. Com espanto, e gratidão, sorri feliz ao receber esta mensagem decisiva. Afaste-se desse homem. O ignorante chamava por mim, do pátio. Meu santo guia levantou a mão para me abençoar, e afastou-se lentamente. Este sado é, como você, um doído varrido. Era o encarnecido erudito quem fazia esta encantadora observação. Ele, e o filho me olhavam com ar lúgubre. Ouvi dizer que também ele abandonou o seu lar por uma vaga procura de Deus. Voltei-lhe às costas. Disse a Nanta que eu não estava disposto a sustentar mais discussões com os donos da casa. Meu irmão, desencorajado, concordou em partir imediatamente. Embarcamos de trem para Calcutá. Senhor detetive, como descobriu que eu fugira com dois companheiros. Dei curso a minha viva curiosidade interrogando a Nanta em nossa viagem para casa. Ele sorriu maliciosamente. Em sua escola, descobri que Amar deixara a sala de aula sem regressar. Na manhã seguinte, fui à casa dele, e achei um itinerário de trens com horários assinalados. O pai de Amar estava de saída, e dizia ao cocheiro, meu filho não irá à escola comigo esta manhã, ele desapareceu. Respondi ao empregado, ouvi um cocheiro, meu colega, dizer que seu filho, e dois companheiros, vestidos com trajes europeus, tomaram o trem na estação de Ourá, e presentearam com sapatos de couro ao condutor dos cavalos. Assim obtive três pistas, o horário, o trio de rapazes, e a roupa inglesa. Eu ouvia as revelações de Ananta com um misto de bom humor, e de vergonha. Que mal endereçada fora nossa generosidade para com o cocheiro. Naturalmente, corria ao telégrafo para enviar mensagens aos chefes de estação em todas as cidades que Amar assinalara no horário de trens. Ele havia sublinhado o bareli, telegrafei a seu amigo Barca, lá a residente. Procedendo a um inquérito em nossa vizinhança em Calcutá, soube que o primo Jatinda estivera ausente uma noite, mas voltara para casa na manhã seguinte, vestido europeia. Convidei-o para sair, e jantar comigo. Aceitou, desarmado por minha atitude amigável. No caminho, levei-o, sem que suspeitasse, a delegacia de polícia. Jatinda foi cercado por diversos policiais que eu previamente escolhera por seu aspecto feroz. Sob aqueles olhares ameaçadores, nosso primo concordou em explicar sua misteriosa conduta. Parti para o Himalaia, mentalmente boiando num mar de alegria. Vibrava, inspirado, diante da perspectiva de encontrar os mestres. Mas, quando Mokunda disse, durante nossos êxtases nas cavernas do Himalaia, os tigres ficarão fascinados, e sentarão à nossa volta como gatinhos mansos. Minha efervescência gelou, gotículas de suor brotaram em minha testa. E se não for assim? Pensei. Se a natureza carnívora dos tigres não se modificar pelo poder de nosso transe espiritual, seremos tratados com a delicadeza dos gatos domésticos. Em minha imaginação, já me vi hospedir compulsório do estômago de algum tigre, lá não entrando de uma vez, de corpo inteiro, mas a prestações, em diversas postas. Minha raiva contra o desaparecido Jatinda evaporou sem riso. A hilariante explicação, dada no trem, valia por toda a angústia que ele me causara. Devo confessar que senti leve satisfação, Jatinda, também ele, não escapara de um encontro com a polícia. Ananta, você nasceu um cão policial autêntico. Em meu divertimento havia algo de exasperação. Jatinda que estou contente por sua conduta a se dever, não a disposições traiçoeiras como parecia, mas apenas ao prudente instinto de conservação. Em nosso lar em Calcutá, papai internecidamente comovido, suplicou-me conter meus pés errantes, pelo menos até completar os estudos secundários. Durante minha ausência, ele carinhosamente amadurecer um plano, contratando um santo versado nas escrituras, Suami Kibala Nanda, para vir com regularidade em nossa casa. Este sábio será seu instrutor de sáscrito, anunciou meu pai, cheio de confiança. Papai nutria a esperança de satisfazer meus anseios espirituais com instruções de um filósofo erudito. Mas, num baralho sutil, as cartas logo mostraram outro jogo. Meu novo mestre, longe de oferecer conhecimentos cheios de aridez intelectual, Converteu-se em um abanador para avivar, entre as cinzas, as brasas de minha aspiração por Deus. Meu pai ignorava que Suami Kibala Nanda era discípulo de Lairim Abazaya, e um dos de mais elevada espiritualidade. O incomparável guru tivera milhares de discípulos, silenciosamente atraídos pelo poder irresistível de seu divino magnetismo. Eu soube, mais tarde, que Lairim Abazaya muitas vezes definir a Kibala Nanda como um rishi, ou sábio iluminado. O rosto formoso de meu instrutor tinha, por moldura, barba, e cabeleira abundantemente encaracoladas. Seus negros olhos abriam-se sinceros, com a transparência de um olhar de criança. Todos os movimentos de seu corpo delgado revelavam a deliberação em repouso. Sempre cortês, e pleno de bondade, estabelecerá-se firmemente na consciência do infinito. Muitas de nossas horas mais felizes foram passadas, juntos, em profunda meditação de Kriya. Kibala Nanda era notável autoridade nos antigos chastras, ou livros sagrados, conquistara, por sua erudição, o título de Shastri Mahasaya, de uso comum ao cumprimentá-lo. Meu progresso, entretanto, na disciplina do sânscrito, era quase nulo. Eu aproveitava toda oportunidade para desertar da gramática prosaica, e conversar sobre Yoga, e Lairi Mahasaya. Um dia, tive a honra de ouvir meu professor falar de seu convívio pessoal com o mestre. Tive a rara felicidade de permanecer ao lado do mestre durante dez anos. Seu lar em Benares constitui a meta de minha peregrinação todas as noites. O guru encontrava-se sempre em sua pequena sala de recepção no andar térreo. Ao sentar-se em posição de lótus num banco de madeira sem espaldar, seus discípulos formavam uma semigirlanda a seus pés. Seus olhos cintilavam, e bailavam com alegria divina. Conservavam-se em encerrados, contemplando, através do olho telescópico interior, a esfera de beatitude perene. Raras vezes se alongava ao falar. Ocasionalmente seu olhar focalizava um estudante precisando de ajuda. Então, palavras impregnadas de vibrações curativas, e consoladoras fluíam num avalanche de luz. Paz indescritível florescia dentro de mim ao simples olhar do mestre. Sua fragrância saturava-me como se viesse de um lótus do infinito. Estar com ele, mesmo sem trocar uma palavra durante muitos dias, era uma experiência que alterava todo o meu ser. Se alguma barreira invisível se interpunha no caminho de minha concentração, eu ia meditar aos pés do guru. Ali atingia facilmente estados de consciência sutilíssimos. Tais percepções me escapavam em presença de instrutores menores. O mestre era um templo vivente de Deus, cujas portas secretas se abriam para todos os discípulos através da devoção. Lairima aliás Aenon era um intérprete livresco das escrituras. Sem esforço algum, ele mergulhava na biblioteca divina. Da fonte de sua onisciência, manavam os pensamentos como repuxos orvaliantes, e as palavras, como espumas. Possuía a chave maravilhosa que discerrava a profunda ciência filosófica, escondida nos Vedas há milênios atrás. Se lhe pediam que explicasse os diferentes planos de consciência mencionados nos textos arcaicos, acedia sorrindo. Atingirei esses estados, e simultaneamente lhes direi o que estou percebendo. Era, assim, diametralmente oposto aos professores que aprendem as escrituras de memória, e depois explicam abstrações das quais não tem experiência. Por favor, explique os versículos sagrados à medida que o significado deles lhe ocorrer. O taciturno guru costumava dar esta ordem a um discípulo próximo. Guiarei seus pensamentos para que faça a interpretação correta. Dessa maneira, muitas das percepções de Lairi Mahasaya vieram a ser registradas, acrescidas de volumosos comentários feitos por vários estudantes. O mestre jamais ensinou a acreditar servilmente. Palavras são apenas conchas, dizia ele. Adquira a convicção da presença de Deus através de seu próprio contato com a beatitude, ao meditar. Fosse qual fosse o problema do discípulo, o guru aconselhava criar a yoga como solução. A chave de yoga não perderá sua eficiência quando eu não mais estiver presente no corpo para guiar meus discípulos. É uma técnica que não pode ser encadernada, arquivada, e esquecida, à maneira das inspirações teóricas. Continuem sem pausas na senda de libertação através de Kriya, cujos poderes residem em sua prática. Eu próprio considero Kriya o mais eficiente recurso de salvação, pois o homem aplica seu esforço pessoal na busca do infinito. E Kebalananda gravemente concluiu seu testemunho, por meio de seu uso, o Deus onipotente, oculto em todos os homens, tornou-se uma encarnação visível em Lairi Mahasaya, e em certo número de seus discípulos. Um milagre crístico, realizado por Lairi Mahasaya, ocorreu em presença de Kebalananda. Meu santo tutor, um dia, repetiu a história, afastando os olhos dos livros de sânscrito abertos sobre a mesa. Um discípulo cego, Ramu, despertou minha compaixão ativa. Por que não teria luz em seus olhos, quando servia com tanta fidelidade nosso mestre, em quem a divindade resplandecia plenamente? Certa manhã, tratei de falar com Ramu, mas ele se sentava pacientemente, durante horas, refrescando o ar em torno de seu guru com panca, abanador feito a mão, de folhas de palmeira. Quando afinal o devoto deixou a habitação, eu o segui. Ramu, há quanto tempo você é cego? Desde o nascimento, senhor. Nunca meus olhos foram abençoados com o vislumbre do sol. Nosso guru onipotente pode ajudá-lo. Suplique-lhe, por favor. No dia seguinte, Ramu, aproximou-se timidamente de Lairi Mahasaya. O discípulo sentia quase vergonha de pedir que uma riqueza física fosse acrescentada à sua superabundância espiritual. Suplico a meu mestre, dentro de quem está aquele que ilumina o cosmos, conduza a sua luz aos meus olhos para que eu possa perceber o tênue e resplendor do sol. Ramu, alguém o induziu a colocar-me em posição difícil. Eu não tenho o poder de curar. Senhor, o infinito dentro do guru pode realmente curar. Isso é bem diferente, Ramu. Para Deus não há limites. Ele, que acende as estrelas, e as células da carne com misteriosa refulgência de vida, pode trazer-lhe, seguramente, o brilho da visão aos olhos. O mestre tocou a testa de Ramu no ponto médio entre as sobrancelhas. Conserve sua mente concentrada aí, e cante com frequência o nome do profeta Rama durante sete dias. O esplendor do sol terá uma aurora especial para você. Vírgula aí, de fato, ao fim da semana, aconteceu. Pela primeira vez em sua vida, Ramu contemplou a bela face da natureza. Deus o onisciente havia, sem erro, induzido o discípulo a repetir com fé o nome de Rama, por ele adorado acima de todos os santos. A fé de Ramu era o solo devocional jarado, onde germinou a poderosa semente da cura permanente, lançada por seu guru. Kebalananda guardou o silêncio por um momento, e depois prestou novo tributo a seu guru. Era evidente, em todos os milagres realizados por Lairi Mahasaya, que ele jamais consentia ao ego considerar-se a força causal. Por sua perfeita submissão ao supremo poder de curar, o mestre permitia que este fluísse livremente através de si. Os numerosos corpos, que foram espetacularmente curados através de Lairi Mahasaya, tiveram, um dia, de alimentar as fogueiras de cremação. Mas o silencioso despertar de espíritos que ele operou, os discípulos crísticos por ele formados, são seus milagres imperecíveis. Nunca cheguei a ser um erudito em sânscrito, que Kebalananda me ensinou uma sintaxe mais divina. Capítulo 5 Um santo dos perfumes exibe seus prodígios. Tudo tem sua época, e há um tempo determinado para todo objetivo sub o céu. Eu não possuía esta sabedoria de Salomão para me consolar, meus olhos procuravam, insistentemente, em qualquer excursão longe de casa, divisar a face do guru ao qual estava destinado. Meu caminho, entretanto, não se cruzou com o dele antes do término de meus estudos secundários. Dois anos transcorreram entre mim a fuga ao Himalaia, com o mar, e o dia extraordinário em que Sirir e o Tessuar apareceu em minha vida. Nesse lapso de tempo, conheci vários sábios, o santo dos perfumes, o Suami Tigre, Najendranath Badur, o mestre Mahasaya, e o famoso cientista Bengali Jagadish Chandra Bose. Meu encontro com o santo dos perfumes teve dois preâmbulos, um harmonioso, e outro humorístico. Deus é simples. Tudo o mais é complexo. Não procure valores absolutos no mundo relativo da natureza. Estas verdades últimas da filosofia chegaram com suavidade aos meus ouvidos, quando eu permanecia silencioso num templo, perante a imagem de Kali. Virando-me, deparei com um homem alto, cujo traje, ou antes, cuja ausência deste, denunciava o sado errante. O senhor penetrou realmente na perplexidade dos meus pensamentos. Eu lhe sorri agradecido. Cabeças mais sábias que a minha têm ficado embaraçadas ante o enigma da natureza, onde se confundem aspectos benignos, e terríveis, simbolizados por Kali. Poucos desvendaram o mistério dela. O bem, e o mal são enigmas desafiadores que a vida coloca perante cada inteligência, a maneira das finge. Sem atingir uma solução, a maioria dos homens paga a multa com sua vida, a pena máxima, hoje, como nos dias de Tebas, só aqui, e ali rumo a altaneira figura solitária nunca se dá por vencida. Ela arranca da ilusão da dualidade, maia, a verdade divisível da unidade. Fala pleno de convicção, senhor. Por longo tempo me exercitei numa introspecção honesta, aproximando-me da sabedoria por um caminho invulgarmente doloroso. O autoexame, a implacável observação dos próprios pensamentos, é uma experiência ádua, e devastadora. Pulveriza o ego mais relitente. A verdadeira autoanálise opera matematicamente para produzir videntes. Ao contrário, quem vereda pela extrospecção, pelas autoaprovações, torna-se egoísta, fiado em seu direito à interpretação particular de Deus, e do universo. Sem dúvida alguma, a verdade retira-se humildemente ante essa arrogante originalidade, Atalhei, encantado com o debate de ideias. O homem não pode compreender nenhuma verdade eterna, enquanto ele mesmo não se liberta de suas pretensões. A mente humana, obstruída por lodo multissecular, fervilha de vida repulsiva, animada por incontáveis ilusões mundanas. Esforços denodados nos campos de batalha empalidezem, e reduzem-se à insignificância quando o homem, pela primeira vez, tem de lutar contra inimigos dentro de si. Não são adversários mortais, estes, conquistáveis pelo poder aniquilante das armas bélicas. Onipresentes, incansáveis, perseguindo o homem mesmo durante o sono, sutilmente equipados com armas de emanações mefíticas. Estes soldados, ignorantes apetites sensuais, procuram nos assassinar a todos. Insensato é o homem que enterra seus ideais, e rende-se a um destino vulgaríssimo. Que poderá ele parecer, se não uma criatura impotente, desastrada, abjeta? Respeitável Senhor, não lhe despertam simpatia as multidões desorientadas? O sábio permaneceu silencioso por um momento, depois respondeu indiretamente. Amar a ambos, ao Deus invisível, repositório de todas as virtudes, e ao homem visível, aparentemente destituído de qualquer virtude, é muitas vezes, desconcertante. Mas a inteligência do homem está à altura do problema. A pesquisa interior não tarda em mostrar uma unidade em todas as mentes humanas, o forte parentesco dos motivos egoístas. Pelo menos nesse sentido, revela-se a fraternidade dos homens. Uma assombrosa humildade segue-se a este descobrimento nivelador. E amadurece em compaixão por nossos companheiros de jornada, cegos às potências curadoras da alma que esperam por exploração. Os santos de todas as épocas, Senhor, sentiram essa mesma piedade pelas dores do mundo. Somente o homem superficial perde a receptividade e as aflições do próximo, à medida que o submerge em seu próprio, e estreito sofrimento. A face austera do sardo suavizara-se notavelmente. Quem toma um scalpelo, e pratica o dissecar de si mesmo, experimenta uma expansão de piedade universal. E aliviado das demandas ensurdecedoras de seu ego. O amor a Deus floresce em um semelhante solo. A criatura voltasse finalmente para seu Criador, se não por outro motivo, ao menos para perguntar com angústia, por que, Senhor, por que? Através das ignóbeis chicotadas da dor, o homem, é conduzido afinal à presença infinita, cuja beleza deveria ser a única, e fasciná-lo. O sábio, e eu nos encontrávamos no templo de Caligate em Calcutá, aonde eu fora para conhecer sua famosa magnificência. Com um gesto que varria os arredores, meu companheiro ocasional declarou dispensável aquela respeitabilidade artística. Tijolos, e argamassa não nos cantam audível melodia, o coração abre-se apenas ao cântico do ser humano. Vagávamos a entrada do templo, a luz com vida ativa do sol, uma multidão de devotos entrava, e saía. Você é jovem. O sábio examinou-me pensativamente. A Índia também é jovem. Os antigos rishis estabeleceram padrões indestrutíveis de vida espiritual. Seus encarnecidos aforismos bastam aos nossos dias, e à nossa terra. Preceitos disciplinares ainda modelam a Índia, sem jamais terem sido afetados pela moda, e sem necessidade de adulteração para enfrentar os ardis do materialismo. Durante milênios, mais numerosos do que os especialistas embaraçados se dão ao trabalho de calcular. O tempo cético revalidou o mérito dos Vedas. Faça deles a sua herança. Ao me despedir respeitosamente do eloquente Sádibu, ele me revelou algo do que sua clara evidência percebera. Hoje, depois de sair daqui, você terá uma experiência invulgar. Abandonei o recinto do templo, e segui perambulando, sem objetivo. Ao virar uma esquina, deparei com um velho conhecido, um desses tipos cujos poderes de locução ignoram o tempo, e abraçam a eternidade. Permitirei que vá embora logo. Foi a sua promessa, depois de me contar tudo o que aconteceu durante os anos de nossa separação. Que paradoxo! Preciso deixá-lo agora. Todavia, segurando-me pelo braço, ele arrancava de mim retalhos de informação. Parecia ser um lobo faminto. Pensei, divertindo-me, quanto mais extensamente me fazia falar, com mais sofreguidão farejava outras notícias. Em meu íntimo, supliquei a Deus a Kari que inventasse o meio de eu escapar sem ser indelicado. De súbito, meu companheiro me deixou. Suspirei aliviado, e redobrei as passadas, temendo uma recaída em sua febre garrula. Ouvindo passos apressados atrás de mim, aumentei a velocidade. Não ousava olhar para trás. Mas de um salto, o jovem me alcançou, segurando-me jovialmente pelo ombro. Esqueci-me de lhe falar sobre Gandababa, o santo dos perfumes. Aquela casa não tem a honra de hospedá-lo. E apontou para uma moradia próxima. Não deixe de ir vê-lo, é interessante. Terá uma experiência em vulgar. Adeus. E, desta vez, ele realmente me deixou. A predição do sado, expressa com as mesmas palavras, no templo de Caligat, fulgurou em minha mente. Intrigado, entrei na casa, e fui introduzido numa espaçosa sala de recepção. Uma multidão de gente estava sentada, à maneira oriental, aqui, e ali, sobre o espesso tapete alaranjado. Um murmúrio de temor respeitoso chegou aos meus ouvidos. Eis a que Gandababa, sobre a pele de leopardo. Ele pode dar o perfume natural de qualquer flor, e pétalas que não tenham aroma, revivificar uma corola murcha, ou fazer a pele de uma pessoa exudar uma fragrância deliciosa. Observei diretamente o santo, seu rápido olhar pousou no meu. Homem gordo, ele tinha barba, pele escura, e grandes olhos brilhantes. Vê-lo, filho, me dá prazer. Digo o que deseja. Gostaria de algum perfume. Para quê? Sua pergunta me pareceu um tanto infantil. Para experimentar perfumes obtidos de maneira miraculosa. Competindo com Deus em fazer perfumes? Que tem isso? Deus fabrica perfumes, com, ou sem competidores. Sim, mas ele modela frascos de pétalas fragilimas para uso temporário. Pode o senhor materializar flores? Sim. Eu, porém, costumo produzir perfumes, amiguinho. As fábricas de perfume irão à falência. Permitirei a elas que mantenham seu comércio. Meu único propósito, é demonstrar o poder de Deus. Senhor, é necessário provar Deus. Não está ele realizando milagres em todas as coisas, e em todo lugar? Sim, mas nós também deveríamos manifestar algo de sua infinita variedade criadora. Quanto tempo lhe custou para dominar sua arte? Doze anos. Para fabricar aromas por meios astrais. Parece-me, honrado sinto, que o senhor andou desperdiçando uma dozea de anos, atrás de fragrâncias que poderia obter por algumas rupias em qualquer floricultura. Os perfumes deias aparecem com as flores. Os perfumes deias aparecem com a morte. Por que deveria eu desejar aquilo que satisfaz apenas o corpo? Senhor filósofo, sua inteligência me satisfaz. Agora estenda sua mão direita. Ele fez um gesto de bênção. Eu me encontrava a alguns passos de distância de Gandababa, e nenhuma outra pessoa se achava suficientemente próxima para alcançar meu corpo. Estendi a mão que o iogo e nem sequer tocou. Que aroma você deseja? Rosa. Assim seja. Para grande surpresa minha, o encantador perfume de rosa brotou, intenso, da palma de minha mão. Sorridente, retirei uma grande flor branca inaudora, de um vaso próximo. Estas pétalas sem fragrância podem ser impregnadas com jasmin? Assim seja. O aroma do jasmin evolou-se instantaneamente da flor. Agradeci ao autor dos prodígios, e sentei-me junto a um de seus discípulos. Este me informou que Gandababa, cujo nome próprio era Vishudananda, prendera muitos espantosos segredos yogis de um mestre no Tibete. Aseguraram-me que o yogi tibetano atingira idade superior a mil anos. Seu discípulo Gandababa nem sempre opera demonstrações aromáticas empregando-a simples forma verbal, conforme você agora assistiu. O estudante referia-se a seu mestre com óbvia admiração. Sua conduta difere amplamente, segundo a diversidade de temperamentos das testemunhas. Ele é maravilhoso. Entre seus adeptos contam-se muitos membros das altas esferas intelectuais de Calcutá. Intimamente resolvi não me agregar ao número deles. Um guru tão literalmente maravilhoso não correspondia ao meu gosto. Agradecendo cortesmente a Gandababa, parti. Enquanto caminhava ociosamente de regresso a meu lar, refleti nos três diversos encontros daquele mesmo dia. Minha mão massaldou-me a entrada de nossa casa em Gurpahode. Que requinte o seu, usando perfumes agora. Sem dizer palavra, ofereci minha mão ao seu olfato. Que atraente fragrância de rosa. É inusitadamente forte. Pensei comigo que era, antes, fortemente inusitada. A seguir, em silêncio, coloquei a flor astralmente perfumada sobre as narinas de uma. Oh, eu adoro jasmin. Ela pegou a flor. Seu rosto exprimia confusão burlesca enquanto repetidamente aspirava o aroma de jasmin, de um tipo de flor que ela sabia muito bem ser inodora. Sua reação desfez minhas suspeitas de que Gandliababa me houvesse induzido a um estado de autossugestão, no qual somente eu pudesse perceber os perfumes. Mais tarde, ouvi de um amigo, Alakananda, que o santo dos perfumes tinha um poder que eu desejaria fosse possuído pelas multidões famintas do mundo. Eu estava presente, com uma centena de outros convidados na casa de Gandababa, em Burguan, com Toma Alakananda. Era uma ocasião de gala. Como Yogi tinha fama de poder extrair objetos do ar, pedi-lhe, rindo, que materializasse algumas tangerinas, frutas que não se colhiam naquela estação do ano. Imediatamente, estufaram-se os pãezinhos achatados, luxos, visíveis em todas as folhas de banana em que serviam de pratos. Cada um dos envelopes feitos de pão escondia uma tangerina descascada. Provei a minha com certo receio, mas achei-a deliciosa. Anos mais tarde, mediante a realização interna, compreendi como Gandababa efetuava suas materializações. Infortunadamente, o método está fora do alcance das hordas famintas do mundo. Os diferentes estímulos sensoriais a que o homem reage, tátil, visual, gustativo, auditivo, e olfativo, são produzidos por variações vibratórias nos elétrons, e prótons. As vibrações, por sua vez, são reguladas por prana, vitátrons, forças vitais ultra refinadas, ou energias ainda mais sutis que as atômicas, os vitátrons, por seu turno, são inteligentemente animados pelas cinco ideias que constituem a substância mental matriz dos sentidos. Gandababa, sintonizando com a força prânica por meio de certas práticas de yoga, capacitava-se a dirigir os vitátrons, de modo a recombinar sua estrutura vibratória, e assim objetivar o resultado pretendido. Seus perfumes, frutas, e outros milagres eram materializações autênticas no mundo vibratório exterior, e não sensações internas hipnoticamente produzidas. A prática de milagres, tais como os efetuados pelo santo dos perfumes, é espetacular, mas inútil do ponto de vista da espiritualidade. Não tendo outro objetivo além do simples entretenimento, são digressões numa séria investigação de Deus. O hipnotismo tem sido usado por médicos em operações de menor importância, como espécie de cloroforme psíquico para pessoas que poderiam ser prejudicadas por um anestésico. O estado hipnótico, porém, é nocivo às pessoas a ele submetidas com frequência, ao seu efeito psicológico negativo sucede, com o tempo, a degeneração das células cerebrais. Hipnotizar, é violar o território da consciência alheia. Os fenômenos temporários do hipnotismo nada tem de comum com os milagres produzidos por homens unificados com a divindade. Despertos em Deus, os verdadeiros santos efetuam alterações neste mundo de sonho, por meio de uma vontade em harmonia com o sonhador da criação cósmica. Os mestres desprezam a exibição de poderes incomuns. Certa vez, o místico Pertus Abusaid riu-se de alguns faquires, praticantes do ascetismo muçulmano, que se orgulhavam de seus poderes miraculosos sobre a água, o ar, e o espaço. Também uma rã se sente em caso dentro da água, observou Abusaid, com delicada ironia. O corvo, e o abutre cruzam facilmente os ares, o diabo está presente, ao mesmo tempo, no oriente, e no ocidente. Um homem verdadeiro, é o que vive com retidão entre seus companheiros, o que compra, vende, e, todavia, nem por um instante esquece Deus. Em outra ocasião, o grande instrutor Pertus expressou sua opinião sobre a vida religiosa, é abandonar o que tiver na cabeça, desejos, ambições egoístas, é dar liberalmente o que tiver na mão, e nunca recuar, ante os golpes da diversidade. Nem o sábio imparcial do templo de Kaligat, nem o yogi treinado no Tibete placaram meu anseio fremente de um guru. Meu coração não necessitava de um tutor para suas certezas, podia, sozinho, gritar um espontâneo bravo, tanto mais ressoante quanto menos frequentemente era arrancado de seu silêncio. Quando afinal encontrei meu mestre, ele me ensinou, pela sublimidade do exemplo apenas, a magnitude de um verdadeiro homem. CAPÍTULO 6 O SUAMI TIGRE Descobri o endereço do SUAMI TIGRE Vamos visitá-lo amanhã. Esta sugestão, bem acolhida, vinha de Xande, um de meus colegas de escola secundária. Eu estava vicioso por conhecer o santo que, em sua vida pré-monástica, fizera a captura de tigres, e com eles lutara, valendo-se de suas mãos nuas. Em mim, existia, vigoroso, um entusiasmo de menino por façanhas tão notáveis. O amanhecer do dia seguinte envolveu-nos em frio invernal, mas... Xande, e eu partimos alegremente. Depois de buscas inúteis em Boa Nipur, fora de Calcutá, chegamos à casa almejada. Pendiam da porta duas argolas de ferro que fiz soar ruidosamente. Inabalável ao estrondo, um criado se aproximou em passo vagaroso. Deixava subentendido, pelo sorriso irônico, que visitantes barulhentos eram impotentes para perturbar a tranquilidade da casa de um santo. Sensíveis à muda repreensão, meu companheiro, e eu agradecemos o convite para entrar na sala. Nossa longa espera ali nos encheu de apreensões. Na Índia, a lei não escrita para os que buscam a verdade, é a paciência. Um mestre pode, de propósito, submeter à prova veemência de quem anseia encontrá-lo. Este ardil psicológico, é liberalmente empregado no Ocidente, por médicos, e dentistas. Conduzidos afinal pelo criado, Xande, e eu entramos no quarto de dormir. O famoso suami sorronga estava assentado sobre o leito. Seu corpo descomunal causou-nos estranheza. Estacamos emudecidos, de olhos arregalados. Nunca antes havíamos contemplado um tórax daquela amplitude, nem bíceps do tamanho de bolas de futebol. Sobre o imenso pescoço, o rosto feroz, mais calmo, do suami, apresentava flutuantes cabelos encaracolados, barba, e bigode. Transluziam, em seus olhos escuros, qualidades de pombo, e de tigre. Não vestia roupas, exceto uma pele de tigre ao redor da cintura musculosa. Recuperando a fala, meu amigo, e eu cumprimentamos o monge, expressando nossa admiração por suas proezas na invulgar arena de felinos. Seria possível, por gentileza, nos dizer como subjugar com meros punhos o mais feroz dos animais da jangal, o tigre real de bengala. Meus filhos, lutar com tigres, é uma ninharia para mim. Poderia fazê-lo agora, se necessário. Ele deu uma risada de menino. Para vocês, um tigre, é um tigre, para mim, é um filhote de gato. Suamiji, penso que eu poderia impressionar meu subconsciente com a ideia de que os tigres são filhotes de gato, mas poderia eu convencer os tigres de que são gatinhos. Evidentemente a força também é necessária. De um bebê, que confunde o tigre com um gato doméstico, não se deve esperar a vitória. Minhas mãos poderosas são armas suficientes. Pediu-nos para acompanhá-lo ao pátio, onde esmurrou a borda de um muro, um tijolo, ao cair, espatifou-se no chão, pela fenda, comparável ao espaço de um dente perdido pelo muro, o céu mirou atrevidamente. Sentia-me aturdido de espanto, pensei, quem pode remover de um só golpe um tijolo cimentado em sólida parede, deve poder, com certeza, arrancar os dentes de um tigre. Homens existem com força física igual a minha, falta-lhes, entretanto, a fria confiança. Os que têm corpos robustos, mas débilamente, podem desmaiar a simples visão de um animal selvagem saltando com liberdade na floresta. Tigre, em sua ferocidade, e ambiente nativo, é muito diferente do animal de circo alimentado de ópio. Muitos homens, porém, de força hercúlea, têm se visto aterrorizados, e em abjeto desamparo, ante a investida de um tigre de bengala. Assim, o tigre converteu o homem, mentalmente, em gato medroso. É possível um homem, possuidor de corpo vigoroso, e imensa determinação, inverter a situação, e forçar o tigre a convencer-se de que é um gatinho indefeso. Quantas vezes o consegui? Eu estava bastante disposto a acreditar que o titã à minha frente era capaz de realizar a metamorfose do tigre em gato. Ele parecia estar com a veia didática, Xande, e eu escutávamos com todo respeito. É a mente que maneja os músculos. A força de uma martelada depende da energia que nela se aplica, o poder expresso pelo corpo, o instrumento físico do homem. Depende de sua agressiva vontade, e de sua coragem. O corpo é literalmente construído, e sustentado pela mente. Sob a pressão de instintos de vidas anteriores, fraquezas, e forças infiltram-se gradualmente na consciência humana, e expressam-se como hábitos que, por sua vez, constroem um corpo desejável, ou indesejável. A fragilidade física tem origem mental. Em ser cru vicioso, o corpo enfraquecido pelos hábitos constrange a mente. Se o homem o permite ao servo que lhe dê ordens, este se torna autocrático. Assim também, a mente vem a ser escrava quando se submete aos ditames do corpo. A nosso pedido, o impressionante Suam me condescendeu em historiar algo de sua vida. Minha primeira ambição foi lutar contigo. Minha vontade era poderosa, mas meu corpo, débil. Uma exclamação de surpresa escapou de meus lábios. Parecia incrível que este homem, agora com ombros de atlas, feitos para sustentar, pudesse ter conhecido a fragilidade. Foi por indomável persistência em pensamentos de saúde, e força que venci minha desvantajosa situação. Tenho todo o direito de exaltar o soberano poder mental que considero o verdadeiro dominador dos tigres de bengala. Acredita, reverendo Suami, que eu poderia lutar com tigres. Esta foi a primeira vez, e a última, que tão bizarra ambição me passou pela cabeça. Sim, ele sorriu, mas há muitas espécies de tigres, alguns vagam pelas selvas dos desejos humanos. Nenhum benefício espiritual advém de golpear as feras até deixá-las inconscientes. Preferível é ser vitorioso em proezas internas. Podemos saber, senhor, como se converteu, de doa uma dor de tigres selvagens, em doa uma dor de paixões selvagens. O Suami tigre silenciou. Seus olhos assumiram uma expressão longínqua, evocando visões de anos pretéritos. Distingui sua breve luta mental para decidir se iria responder a meu pedido. Finalmente, sorriu em aquiescência. Quando minha fama atingiu o auge, inebreei-me de orgulho. Resolvi não só lutar contra os tigres, mas exibir-me em domá-los com artimanhas. Comecei minhas exibições públicas com sucesso satisfatório. Uma noite, meu pai entrou em meu quarto com ar pensativo. Filho, trago-lhe palavras de advertência. Gostaria de salvá-lo de males vindouros, produzidos pelas mós triturantes de causa e efeito. É fatalista, meu pai? Devo permitir que a superstição amorteça as águas impetuosas de minhas atividades? Não sou fatalista, filho, mas acredito na justa lei de retribuição, como ensinam as santas escrituras. Há ressentimento contra você na família da selva, e algum dia operará a sua custa. Surpreende-me que assim pense, pai, pois conhece muito bem o que são os tigres, belos, mas impiedosos. Quem sabe, meu sangue talvez injete um pouco de consideração, e de juízo em suas topias cabeças. Mestre sou, na escola de aperfeiçoamento da floresta, para lhes ensinar boas maneiras. Por favor, pai, pense em mim como dolumador de tigres, e jamais como matador deles. Como poderiam minhas boas ações prejudicar-me? Peço-lhe, não me imponha uma ordem que altere meu modo de vida. Xande, e eu ouvimos com atenção, compreendendo o dilema de seu passado. Na Índia, um filho não desobedece levianamente aos desejos dos pais. O suami tigre continuou. Em estoico silêncio, papai considerou os motivos expostos, e depois, com palavras graves, me fez esta revelação. Filho, você me obriga a relatar uma predição de Mau Agouro, feita por lábios de santo. Ele se aproximou de mim ontem, quando, sentado no pórtico, eu fazia minha meditação diária. Querido amigo, trago uma mensagem para seu belicoso filho. Terminem com suas atividades selvagens. Se não o fizer, de seu próximo encontro com um tigre resultarão ferimentos gravíssimos, e durante seis meses estará enfermo, às portas da morte. Então, abandonará suas práticas anteriores, e tornar-se a monja. Esta narrativa não me impressionou. Considerei que papai fora vítima crédula de algum fanático alucinado. O seu homem tigre fez esta confissão com um gesto de impaciência, como se reconhecesse a sua própria tolice. Em áspero silêncio, por longo tempo, parecia esquecido de nossa presença. Quando retomou o fio da narrativa, fei-lo subitamente, com voz oprimida. Pouco depois do aviso de meu pai, visitei a capital de Cochdeliar. O pitoresco território era novo para mim, e eu esperava desfrutar um período de sossego. Como sucedia em toda parte, uma multidão curiosa acompanhava-me pelas ruas. Eu ouvia fragmentos de comentários em voz sussurrada. Este é o homem que luta com tigres selvagens. São pernas, ou troncos de árvore o que ele tem. Olhar a cara dele. Deve ser a encarnação do próprio rei dos tigres. Vocês bem sabem, a garotada das aldeias funciona como a última edição de um jornal. Com que rapidez, os boletins orais, sempre atualizados, do mulherio, circulam de casa em casa. Dentro de poucas horas, a cidade inteira fervilhava de excitação, devido a minha presença. Eu me havia entregue a uma relaxação tranquila, certa noite, quando ouvi o ruído de cascos de cavalo a galope. Estancaram em frente à minha morada. Um grupo de policiais altos, usando turbantes, entrou. Recuei, surpreso. Tudo é possível desta agente da lei, pensei. Talvez queiram me levar para impor-me um trabalho fora de minha alçada. Os oficiais, porém, curvaram-se em respeitosa cortesia. Honrado senhor, fomos enviados para lhe dar boas-vindas em nome do príncipe de Cujdear. Ele tem o prazer de convidá-lo para uma visita a seu palácio, amanhã cedo. Considerei brevemente essa perspectiva. Por alguma razão obscura, senti agudo pesar ante aquela interrupção de minha viagem tranquila. Mas a atitude suplicante dos policiais me comoveu, e aceitei o convite. Imprevistamente para mim, no dia seguinte, havia guardas à espera para me escoltarem com extrema cortesia, de meu alojamento a uma carruagem magnífica, puxada por quatro corcéis. Um servidor segurava um guardaço ornamentado a fim de me proteger dos escaldantes raios solares. Fruiu o agradável passeio através da cidade, e dos bosques situadores em seus arredores. O descendente real, em pessoa, estava à porta do palácio para me receber. Ofereceu-me seu próprio assento de brocado a ouro, e ocupou sorridente uma cadeira mais simples. Todas estas cortesias vão me custar caro. Pensei com assombro crescente. As intenções do príncipe despontaram depois de algumas frases banais. Corre em minha cidade o rumor de suas lutas com o tigresse da selva, nas quais se empenhou de mãos nuas. É fato. É a pura verdade. Mal posso acreditar. Você é um berigalí de Calcutá, alimentado com arroz sem cutícula do povo das cidades. Por favor, seja franco, lutou com os tigres narcotizados pelo ópio, ou bambos pela desnutrição? Sua voz era baixa, e sarcástica, seu discurso coloria-se de assentos provincianos. Não me dignei responder ao insulto de sua pergunta. Eu o desafio a lutar com Raja Begum, meu tigre recém-capturado. Se tiver êxito em resistir a ele, se puder amarrá-lo, com uma corrente, e sair da jaula em estado consciente, será dono desse tigre real de bengala. Milhares de rupias, e outras numerosas dádivas lhe serão generosamente entregues. Se recusar enfrentá-lo, em combate, divulgarei seu nome, em todo o principado, como o de um impostor. Suas palavras insolentes me feriram como uma chuva de balas. Devolvi-lhe, como único tiro, minha anuência indignada. O príncipe, cuja excitação mantivera semi-erguido em sua cadeira, caiu sobre o assento, inclinando-se para trás, com um sorriso sádico. Recordei os imperadores romanos que se regozijavam ao enviar os cristãos à arena das feiras. Ele disse. A luta será marcada para daqui uma semana. Lamento não poder permitir que veja o tigre antes do empate. Ignoro se o príncipe temia que eu hipnotizasse a fera, ou lhe dei seu ópio secretamente. Saí do palácio, notando, divertido, que o régio guarda-sol, e a carruagem com emblemas heráldicos primavam pela ausência. Durante a semana seguinte, preparei metodicamente o espírito, e o corpo para o ordalho, em perspectiva. Por intermédio de meu criado, eu soube de histórias fantásticas. A terrível predição do santo, feita a meu pai, de algum modo for exportada para outras terras, avolumando-se à medida que viajava. Muitos aldeões humildes acreditavam que um espírito maligno, amaldiçoado pelos deuses, havia reencarnado sob a forma de um tigre, o qual, à noite, assumia várias configurações demoníacas, mas, durante o dia, apresentava-se como um animal de perlistrado. Dizia-me que este tigre demônio for enviado, de propósito, para me humilhar. Outra versão fantasiosa dizia que as preces dos felinos ao céu dos tigres obtiveram respostas sob a forma de Raja Begum. Seria ele o instrumento que me haveria de punir, a mim, o audacioso Bípede, que tanto insultara a raça inteira dos tigres. Um homem que, em vez de pelo animal, tinha a pele nua, uma criatura destituída de compridos dentes caninos, que ousava desafiar um tigre de patas formidáveis. Armadas de poderosas garras. O vigor do veneno concentrado de todos os tigres atingidos pela humilhação, declaravam os camponeses, ganhará impeto o suficiente para pôr em movimento leis ocultas que provocariam a queda do orgulhoso domador de tigres. Posteriormente, meu criado me informou que o príncipe estava em seu elemento como empresário da luta entre o homem, e a fera. Ele superentendera a construção de um pavilhão à prova de chuva, destinado a acomodar milhares de espectadores. No centro, enorme jaula de ferro, circundada por um compartimento externo de segurança, abrigava a Raja Begum. O tigre cativo rugia sem cessar, sedento de sangue coagulado. Davam-lhe escassa alimentação para que nele se mantivesse aceso um apetite enraivecido. O príncipe esperava, talvez, que eu fosse o banquete de recompensa para aquela fome ávida. Multidões residentes na cidade, ou vindas dos subúrbios, compravam entradas apressadamente, em resposta ao rufo dos tambores anunciando a contenda singular. No dia do combate, centenas de pessoas tiveram de regressar a seus lares, porque a lotação se esgotará. Muitos homens se introduziram pelas aberturas da tenda, ou preencheram todos os espaços vazios sobre as galerias. À medida que a história do Suami Tigre se aproximava do clímax, minha excitação crescia. Xande também se mantinha em mudo o arrebatamento. Entre os rugidos penetrantes de Raja Begum, e o ensurdecedor ruído da multidão aterrorizada, fiz, serenamente, minha aparição. Apenas com uma tranga em volta da cintura, meu corpo surgia desprotegido, sem roupas. Abri o ferrolho do compartimento de segurança, e fechei-o, calmamente atrás de mim. O tigre farejou sangue. Saltando com um estrondo contra as grades, ele me endereçou uma feroz saudação. A assistência imodiceu de medo piedoso, eu pareci um manso cordeiro diante da fera enraivecida. Com três passos, achei-me dentro da jaula. No mesmo instante em que bati a porta, Raja Begum se precipitou sobre mim. Minha mão direita foi furiosamente rasgada. Sangue humano, a maior delícia que um tigre pode saborear, jorrou em medonhas golfadas. A profecia do santo parecia prestes a cumprir-se. Refiz-me instantaneamente do choque produzido pelo primeiro ferimento sério que recebi em toda a minha vida. Ocultando os dedos sangrentos sob a tanga, lancei meu braço esquerdo num murro de quebrar ossos. A fera cambaleou, e retrocedeu, rodou pêndo no fundo da jaula, e de novo saltou convulsivamente em minha direção. Castiguei-lhe a cabeça, repetidas vezes, com o famoso golpe de meu punho. Vírgula, mas Raja Begum provar o sangue, este agia como o primeiro sorvo de vinho que enlouquece o alcoólatra, abstemiu há muito tempo. Pontuados por seus rugidos ensurdecedores, os assaltos da fera cresciam em fúria. Minha defesa inadequada, por contar com um braço apenas, fazia-me vulnerar vogarras, e colmilhos. Oferecia-lhe, porém, estonteante retribuição. Mutuamente ensanguentados, lutávamos contra a morte. A jaula era um pandemônio, com sangue salpicado em todas as direções, resfólegos de dor, e apetite letal escapavam das goelas do tívio. Dê um tiro no homem. Matem a fera. Gritos desencontrados vinham da multidão. Homem, e fera moviam-se tão rápidos que o tiro de um guarda se perdeu no outro rumo. Concentrei toda a minha força de vontade, dei um ronco selvagem, e lancei meu derradeiro, e decisivo murro. O tigre desmaiou. Enfim, jazia quieto. Como um gatinho. Exclamei. O suami riu, apreciando o meu comentário, e continuou sua absorvente narração. Rajabegum fora vencido. Seu régio orgulho se viu ainda mais humilhado, com minhas mãos aceradas, audaciosamente forcei suas mandíbulas a se abrirem. Durante um dramático momento, conservei minha cabeça dentro daquela bocejante armadilha de morte. Procurei uma corrente. No chão havia uma pilha delas. Retirando uma, amarrei o tigre pelo pescoço às barras da jaula. Em triunfo, avancei para a porta. Todavia, aquele demônio encarnado, Rajabegum, possui um vigor digno de sua suposta origem diabólica. Com o incrível bote, despedaçou a corrente, e saltou sobre minhas costas. Com meu ombro profundamente dentro de suas mandíbulas, caí violentamente. Mas, num abrir, e fechar de olhos, eu o tinha preso debaixo de mim. Sob golpes impiedosos, o traiçoeiro animal mergulhou em semiconsciência. Desta vez, acorrentei-o com mais cuidado. De evogar abandonei a jaula. Encontrei-me envolto em novo rugido, desta vez, deleitoso. O alarido da multidão que alegremente me aclamava parecia partir de uma única, e gigantesca garganta. Apesar de desastrosamente golpeado, eu cumprirá as três condições da luta, atordoar o tigre, acorrentá-lo, e abandonar a jaula sem pedir auxílio. Em acréscimo, tão drasticamente ferirá, e aterrorizar a agressiva fera que ela achara melhor desprezar o oportuno prêmio de minha cabeça em sua boca. Após o tratamento de minhas feridas, fui homenageado, guirlandas envolveram meu pescoço, muitas moedas de ouro me foram atiradas aos pés. A cidade inteira viveu um período de festa, e regozijo. Intermináveis comentários ouviram-se em toda a parte a respeito de minha vitória sobre o maior, e o mais selvagem dos tigres conhecidos. Raja Beguni me foi presenteado conforme a promessa, mas não senti orgulho. Uma mudança espiritual ocorria em meu coração, parecia-me que, ao sair finalmente da jaula, eu fechar a porta a todas as minhas ambições mundanas. Seguiu-se um período infeliz. Durante seis meses estive entre a vida, e a morte, com o sangue envenenado. Logo que melhorei, o bastante para deixar cojdelhar, regressei a minha cidade natal. Sei que meu instrutor, é o santo, que fez a sábia advertência. Confessei humildemente a meu pai. Oh, se ao menos eu pudesse encontrar. Meu anseio era sincero, pois, um dia, o santo, sem qualquer aviso, apareceu. Chega de domar tigres. Disse-me com tranquila firmeza. Venha comigo. Ensinar-lhe-ei a subjugar as feras da ignorância que vagam nas selvas da mente humana. Você está acostumado à audiência, seja esta doravante uma galáxia de anjos, entretida com seu domínio emocionante da yoga. Fui iniciado na senda espiritual por meu santo guru. Ele abriu as portas de minha alma, cobertas de ferrugem, e emperradas pelo desuso. De mão dadas, em breve partimos para meu treinamento no Himalaia. Shandi, e eu nos curvamos aos pés do suami, agradecidos pelo esboço que nos traçara de sua vida ciclônica. Meu amigo, e eu nos sentimos amplamente recompensados pela longa espera probatória na glacial antessala. Capítulo 7 O Santo que se levita Viu um yogi manter-se no ar, a certa distância do chão, perante um grupo de pessoas. Ontem à noite, contava meu amigo Pendra Mohun Choudhuri, muito impressionado. Respondi-lhe com um sorriso de entusiasmo, talvez eu possa adivinhar o nome dele. Não era Baduri Mahasaya, residente em Aperciculai Road? O Pendra acenou com a cabeça afirmativamente, um pouco desapontado por não ser o portador de notícias de primeira mão. Minha curiosidade pelos santos era bem conhecida entre meus amigos, eles ficavam encantados quando me podiam conduzir a uma nova pista. O yogi vive tão perto de minha casa que o visito com frequência. O rosto de o Pendra expressou agudo interesse, e, então lhe fiz outra confidência. Ele me permitiu assistir a feitos notáveis. Baduri Mahasaya, é perito nos vários pranayamas da antiga octuplayoga ensinada por Patanjali. Certa vez, realizou o briastrica pranayama diante de mim com força tão assombrosa que parecia uma autêntica tempestade a se desencadear no quarto. A seguir, extinguiu aquela respiração, que mais parecia uma série de trovões, e permaneceu imóvel em elevado estado de super consciência. A aura de paz depois da tormenta foi tão vívida que jamais a esqueci. Ouvi dizer que o santo nunca sai de casa. O tom de voz de o Pendra exprimia certa incredulidade. Realmente, é verdade. Durante os últimos 20 anos, ele sempre viveu encerrado em casa. Sobrando a regra que impôs a si mesmo nas épocas de nossos festivais sagrados, quando se desloca até a calçada, diante de sua própria porta. Os mendigos aglomeram-se ali, porque Badurimahasaya, é conhecido por seu terno coração. Como pode permanecer no ar, desafiando a lei da gravidade? O corpo de um iogue perde sua densidade depois de praticar certos pranayamas. Então, pode levitar-se, ou pular daqui para ali, à maneira de um arranque saltita. Até mesmo santos não praticantes de qualquer yoga formal foram vistos em levitação durante um estado de intenso fervor a Deus. Gostaria de conhecer melhor este sábio. Você costuma comparecer às suas reuniões noturnas? Os olhos de Pendra cintilavam de curiosidade. Sim, vou com frequência. Divirto-me imensamente, ele é muito espirituoso em sua sabedoria. Às vezes, meu riso prolongado estraga a solenidade de suas reuniões. O santo não se desgosta, mas seus discípulos me comem com os olhos, furiosos. Naquela mesma tarde, ao voltar da escola para a casa, passei pelo claustro de Badurimahasaya, e decidi fazê-lhe uma visita. Para o grande público, o iogue mantinha-se inacessível. Um discípulo solitário, residente no andar térreo, defendia o retiro de seu mestre. O estudante era uma espécie de burocrata, estrito em sua rotina, perguntou-me, formalizado, se eu tinha entrevista marcada. Seu guru apareceu no momento exato para me salvar de uma expulsão sumária. Deixe-me Kunda passar quando ele quiser. E o sábio piscou um olho para mim. Minha regra de isolamento não existe para meu próprio conforto, mas para o dos outros. Gente mundana não aprecia a franqueza que lhe destrói as ilusões. Os santos não são apenas raros, mas desconcertantes. Até nas escrituras se pode, frequentemente, encontrá-los embaraçantes. Segui Badurimahasa é seus aposentos austeros no andar superior, de onde raras vezes saía. Os mestres geralmente ignoram o panorama do bolício do mundo, e permanecem fora de foco, enquanto ocupam o centro dos milênios. Os contemporâneos de um sábio, não são apenas os de seu estreito presente. Mariche, entre os siogas que eu conheço, o senhor é o único que vive sempre dentro de casa. Às vezes, Deus planta seus santos em solos inesperados para não pensarmos que podemos reduzir uma regra. O santo isolou seu vibrante corpo na posição de lótus. Septuagenário, não demonstrava sinais de decrepitude, ou de vida sedentária. Grau Seucius de vigor, e a prumo, tinha um porte ideal. Sua face, segundo descrições de livros antigos, era a de um riche. De cabeça nobre, e abundante barba, sentava-se invariavelmente ereto, e firme, com os olhos imóveis focalizados na onipresença. O santo, e eu entramos em meditação. Uma hora depois, sua voz suave alcançou meus ouvidos. Você entra em silêncio frequentemente, mas já desenvolveu Anubhava? Em outras palavras, ele me recordava que eu devia amar a Deus mais do que a meditação. Não confunda a técnica com a meta. Com a inteligência espirituosa que eu achava encantador em sua natureza grave, ele comentou, geralmente as pessoas apreciam mais Jalayoga, união com o alimento, do que Jyana Yoga, união com Deus. Seu trocadilho afetou-me sonoramente. Que gargalhada você tem? Uma cintilação afetuosa apareceu em seus olhos. Trazia o rosto sempre sério, mas nele se distingui a marca sutil de um estático sorriso. Seus grandes olhos de lótus escondiam um riso divino. Aquelas cartas vêm da Lunginco América. O sábio indicou diversos envelopes volumosos sobre a mesa. Mantenham correspondência com algumas sociedades cujos membros se interessam por ioga. Estão descobrindo a Índia outra vez, com um senso de orientação mais apurado que me de Colombo. Sinto-me feliz em ajudá-los. O conhecimento da ioga, como a luz do dia, é livre para todos que o desejam receber. O que os rishis perceberam como essencial à salvação humana não precisa ser diluído para uso do ocidente. Semelhantes em alma, embora diferentes em experiência externa, nem o ocidente nem o oriente florescerão se alguma forma disciplinar de ioga não for praticada. O santo demorou em mim seus olhos serenos, e não percebi que seu discurso era uma velada profecia. Somente agora, ao escrever estas palavras, compreendo o pleno significado das insinuações casuais, muitas vezes feitas por ele, de que, no futuro, eu levaria a América os ensinamentos da Índia. Maharishi, por que não escreve um livro sobre ioga para benefício do mundo? Estou treinando discípulos. Eles, e seu secto de estudantes servirão como volumes vivos, provas concretas contra a natural desintegração do tempo, e as artificiais interpretações dos críticos. Permaneci sozinho com ioga até seus discípulos chegarem à noite? Baduri Mahasaya começou um de seus inimitáveis discursos, como inundação pacífica, ele impeliu para longe os detritos mentais de seus ouvintes, levando-os a flutuar em direção a Deus. Suas parábolas admiráveis eram expressas em fluente bengali. Nessa noite, Baduri explanou várias questões filosóficas relacionadas com a vida de Mirabai, princesa medieval de Rajputi, que abandonou a corte para buscar a companhia dos santos. Um grande sanyasi, Sanatana Goswami, recusou-se a recebê-la por ser mulher, a resposta dela trouxe humildemente a seus pés. Diga ao mestre, responder a ela, que eu ignorava existir outro ser masculino no universo além de Deus, perante ele, não somos todos seres femininos. Uma concepção, encontrada nas escrituras, que o tem como único princípio criador positivo, cuja criação nada mais a que maia passiva. Mirabai compôs muitas canções de êxtase, que são, ainda hoje, um dos tesouros da Índia, a que traduz uma delas. Se, pelo banho diário, Deus pudesse ser conhecido, eu depressa me tornaria uma baleia no oceano profundo, se comendo raízes, e frutos, ele pudesse ser apreendido, alegremente eu escolheria a forma de uma cabra. Se o desfiar de rosários o descobrisse, em gigantescas contas diria minhas preces, se curvar-me ante imagens de pedra o revelasse, humildemente adoraria uma montanha de cínica. Se bebendo leite, o senhor pudesse ser ingerido, muitos bezerros, e crianças o conheceriam. Se abandonando a esposa, alguém pudesse intimar Deus a visitá-lo, não haveria milhares de eunucos. Mirabai sabe que para encontrar o Deus único, é indispensável somente o Arnor. Diversos estudantes colocaram rupes nos chinelos de Badure, postos de lado, quando ele sentou na posição Yogi. Esta respeitosa oferenda, é um costume na Índia, e indica que o discípulo depõe seus bens materiais aos pés do Guru. Os amigos agradecidos são o próprio Deus disfarçado que vela pelo que é seu. Mestre, o senhor é maravilhoso. Um estudante, ao se despedir, mirou ardentemente o sábio patriarcal. Renunciou às riquezas, e ao conforto para buscar Deus, e nos ensinar a sabedoria. Era do conhecimento de todos que Badure Mahasaya renunciara a uma opulenta herança em sua meninice quando, com a mente unificada, entrou na senda da Yoga. Você está invertendo as coisas. A face do santo expressava a meiga repreensão. Deixei algumas rupes desprezíveis, alguns prazeres mesquinhos, por um império cósmico de interminável beatitude. Como dizem, então, que neguei tudo a mim mesmo. Conheço a alegria de partilhar o tesouro. Chamam a isto sacrifício. As multidões miopes do mundo são as verdadeiras renunciantes. Renegaram a posse de um bem divino sem paralelo, por um mísero punhado de brinquedos terrenos. Rime disfarçadamente deste paradoxo sobre a renúncia que reveste com o manto de creso qualquer santo mendicante, enquanto transforma todos os milionários orgulhosos em mártires inconscientes. A ordem divina toma providência sobre nosso futuro mais sabiamente que qualquer companhia de seguros. As palavras concludentes do mestre eram o credo comprovado de sua fé. O mundo está cheio de crentes preocupados com a segurança externa. Seus pensamentos amargos são como cicatrizes em suas testas. Mas quem nos deu ar, e leite, desde o primeiro sopro de vida, sabe como prover seus devotos dia após dia. Continuei minhas peregrinações à casa do santo, depois das aulas. Com silencioso fervor, ele me ajudou a alcançar a Anubhava. Um dia, mudou-se para Ramohan Roy Road, a grande distância de minha casa. Seus amorosos discípulos lhe haviam construído um novo eremitério, conhecido como Najendramat. Embora avance muitos anos em minha história, registrarei aqui as últimas palavras que ouvi de Badur e Mahasaya. Pouco antes de embarcar para o ocidente, procurei-o, e ajoelhei-me com humildade para receber sua pensão de despedida. Filho, vá à América. Tome a dignidade da veneranda Índia como seu escudo. A vitória está escrita em sua fronte, o nobre, e distante povo o receberá bem. Capítulo 8, Jagadish Chandra Bose, grande cientista da Índia. A invenção do telégrafo sem fio, por Jagadish Chandra Bose, antecedeu de vários anos a descoberta de Marconi. Ouvindo esta provocante afirmação, acerquei-me, numa calçada de um grupo de professores empenhados em discussão científica. Se o motivo que me levou a aproximar-me deles foi o orgulho racial lamento. Não posso negar meu agudo interesse em tornar evidente o papel de liderança que a Índia pode desempenhar na física, e não apenas na metafísica. Senhor, que pretende dizer com isso? Perguntei. O professor respondeu cortesmente. Bose foi o primeiro a inventar um detector, independente de fios, para as ondas de radiodifusão, e um instrumento para indicar a refração das ondas elétricas. Mas o inventor hindu não explorou comercialmente suas descobertas. Sua atenção logo se desviou do mundo inorgânico para o orgânico. Seus descobrimentos revolucionários em fisiologia vegetal estão ultrapassando até mesmo suas radicais realizações como físico. Manifestei meus agradecimentos ao professor. Ele acrescentou. O grande cientista leciona na faculdade da presidência, onde é um dos meus colegas. No dia seguinte, fiz uma visita ao sábio em sua casa, próxima da minha Ingurpar Road. Há muito tempo que eu admirava a respeitosa distância. O grave botânico, quase um recluso, cumprimentou-me delicadamente. Era homem robusto, de uns 50 anos, de belas feições, cabelo grosso, testa larga, e os olhos abstraídos de um sonhador. A exatidão que punha em suas palavras denotava os hábitos de uma longa vida consagrada à ciência. Regressei recentemente de uma visita às sociedades científicas do Ocidente. Seus membros manifestaram extraordinário interesse por delicados instrumentos de minha invenção que mostram a unidade indivisível da vida. O Crescógrafo Bose permite uma ampliação de 10 milhões de vezes. O microscópio aumenta alguns milhares de vezes, e, apesar disso, deu impulso vital à ciência biológica. O Crescógrafo desvenda incalculáveis horizontes. O Senhor contribuiu muito para apressar o Amplexo de Oriente, e Ocidente com os braços impessoais da ciência. Fui educado em Cambridge. Admirável método ocidental, ele submete toda a teoria escrupulosa à verificação da experiência. Tenho aliado sempre este procedimento espírculo ao dom de introspecção que a minha herança oriental. Juntos, estes dois processos de conhecimento me permitiram saudar os silêncios de reinos da natureza, incomunicáveis a longo tempo. Os gráficos registrados por meu Crescógrafo são provas, aos olhos mais céticos, de que as plantas possuem um sistema nervoso sensitivo, e uma vida emocional variada. Amor, ódio, alegria, medo, prazer, dor, excitabilidade, estupor, e inúmeras outras respostas a estímulos são tão universais nas plantas como nos animais. O palpitar da vida, um só para toda a criação, poderia parecer-te minha imagem poética, professor, antes de sua descoberta. Conheci um, sinto que jamais arrancava uma flor. A roseira o ostenta orgulhosa sua beleza, devo roubar-lhe o botão entreaberto, afrontar sua dignidade com meu rude gesto de desvesti-la? As palavras de compassiva e mantação daquele santo foram literalmente comprovadas, professor, por suas descobertas científicas. O poeta é íntimo da verdade, enquanto o cientista se aproxima dela a canhestramente. Venha ao meu laboratório, algum dia, e assista a uma demonstração inequívoca de meu Crescógrafo. Agradecido, aceitei seu convite, e me despedi. Soube mais tarde que o botânico deixara a faculdade da presidência, e planejava fundar um centro de pesquisas em Calcutá. Quando o Instituto Bose foi inaugurado, comparecia ao culto de consagração. Centenas de visitantes entusiastas vagavam pela propriedade. Encantava-me o simbolismo artístico, e espiritual do novo lar da ciência. Seu portão de entrada, é uma relíquia centenária trazida de um santuário distante. Tendo à frente um tanque de lótus, o na escultura feminina com uma tocha simboliza o respeito hindu pela mulher como a imortal portadora de luz. Um pequeno templo num jardim, é consagrado ao números, existente por trás, e além de todos os fenômenos. A ausência de qualquer imagem no Tiltar sugere a ideia da divindade incorpórea. O discurso de Bose nesta festividade poderia ter sido proferido pelos lábios inspirados de um dos antigos rixis. Consagro hoje este instituto, não simplesmente como um laboratório, mas como um templo. A reverente solenidade de suas palavras estendeu-se como um palio invisível sobre a multidão pilotava o auditório. Na sequência de minhas pesquisas, fui inconscientemente levado às fronteiras da física, e da fisiologia. Para meu assombro, descobri que as linhas limítrofes se desvaneciam, e pontos de contato emergiam entre os reinos do vivo, e do não vivo. A matéria inorgânica era percebida como algo não inerte, vibrava intensamente sob a ação de forças numerosas. Uma reação universal parecia colocar o metal, a planta, e o animal sob a mesma lei. Todos exibiam essencialmente os mesmos fenômenos de fadiga, e depressão, com possibilidades de recuperação, e de exaltação, bem como a permanente falta de resposta a que se associa à morte. Cheio de temor reverente diante desta generalização estupenda, foi com grandes esperanças que anunciei minhas descobertas ante a Royal Society, descobertas comprovadas por experimentos. Os fisiologistas presentes, porém, me aconselharam a limitar minhas pesquisas ao campo da física, onde reconhecia meu sucesso, em vez de invadir os seus reinos em conserva. Eu me extraviarei inadvertidamente num sistema de castas dos menos conhecidos, e ofender a sua etiqueta. Um inconsciente preconceito teológico apresentou-se também, o que confunde ignorância com fé. Frequentemente se ouvida que Deus, se nos cercou deste perene mistério evolutivo da criação, implantou em nós também o desejo de perguntar, e de entender. Incompreendido pelos outros durante muitos anos, vim a saber que a vida de um devoto à ciência está inevitavelmente repleta de esforços intermináveis. Cabia a ele fazer o lance de sua vida como ardente oferenda, encarando perda, e ganho, sucesso, e fracassei, como um só evento. Com o tempo, as mais adiantadas sociedades científicas do mundo aceitaram minhas teorias, e descobertas, e reconheceram a importância da contribuição da Índia à ciência. Pode alguma coisa pequenina, ou circunscrita satisfazer para sempre a mente da Índia. Unindo sua tradição perenemente viva a um poder vital de rejuvenescimento, nosso país se readaptou a si mesmo, através de incontáveis transformações. Índios sempre surgiram que, desprezando o imediato, e absorvente prêmio da hora que passa, buscaram a realização dos mais altos ideais da vida, não através da renúncia passiva, mas pelo esforço ativo. Os débres, que recusaram o combate, nada adquiriram, porque a nada renunciaram. Só quem lutou, e venceu pode enriquecer o mundo, oferecendo generosamente os frutos de sua experiência vitoriosa. O trabalho já realizado pelo laboratório Bose sobre a sensibilidade mineral, e as revelações inesperadas da vida vegetal desvendaram vastos setores de pesquisa em física, fisiologia, medicina, agricultura, até mesmo em psicologia. Problemas até aqui encarados como insolúveis são agora trazidos à esfera da investigação experimental. O grande triunfo não se obtém sem rigorosa exatidão. Daí, o extenso conjunto de instrumentos hipersensíveis, e aparelhos projetados por mim, que expõem seus estojos, e caixas, no saguão do instituto. Eles falam de esforços prolongados para ir além das aparências enganadoras, e penetrar na realidade que permanece invisível, do contínuo trabalho, cansaço, persistência, e recursos invocados para transcender as limitações humanas. Todos os cientistas criadores sabem que o verdadeiro laboratório é a mente e onde, por trás das ilusões, eles descobrem as leis da verdade. As conferências feitas aqui não serão meras repetições de conhecimentos já vulgarizados. Anunciarão novas descobertas, demonstradas pela primeira vez nestas salas. Através da publicação regular dos trabalhos do instituto, estas contribuições indianas alcançarão o mundo inteiro. Tornar-se-ão propriedade pública. Nenhuma patente será jamais requerida por nós. O espírito da cultura hindu exige que nos conservemos para sempre livres da profanação de utilizar o conhecimento apenas em benefício pessoal. Além disso, desejo que as oportunidades oferecidas por este instituto sejam postas ao alcance, tanto quanto possível, de pesquisadores de todos os países. Quanto a isto, esforço-me para levar avante as tradições de meu país. Há 20, e 5 séculos atrás, a Índia acolhia, em suas antigas universidades de Nalanda, Itaxila, estudiosos de todas as partes do mundo. Há 20, e 5 séculos atrás, a Índia acolhia, em suas antigas universidades de Nalanda, Itaxila, estudiosos de todas as partes do mundo.